É verdade? É verdade? Olha aí o Epic Fail Mano, vocês vão fazer perda Mano, você não aguenta nem no... Tá ok, de acordo O Gil tomar na cara é normal, o Epic Fail vai ser a sensação de você cair Caralho Com aceitação Com aceitação Vai dar merda Ai, tem areia no meu cabelo Caralho Você não tem cabelo Você não vai topar só pra mim Caralho, caralho que ele deu Ah, chega, o Julio não vou fazer mais Ele tá passando o bar Chama pro lance Caralho É só tem na mangueira Caralho Caralho É a Tênica É a Tênica É a Tênica Caralho 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 Mal Caralho Enfim Enfim